Bem-vindos ao sexto episódio do podcast Arte Sonora Powered by Jure. Desta vez saímos do conforto do lar, viemos até Alvalade e até ao RCA Clube falar com o Sérgio Duarte. Vamos se calhar começar, como começam normalmente estas coisas, pelas origens do RCA Clube que entronca muito também no coletivo RCA, nessa banda tem batido bares de sul a norte do país. Bem, falar de como isto tudo aconteceu é mesmo algo para dizer boa tarde e depois terminar dizendo boa noite, é para aí uma coisa do género. O RCA Clube é um projeto que já nasce especialmente na minha cabeça desde os meus 17 anos, há muitos anos, desde os anos 80, desde que fui às sessões da Metal Army no Rock and Devu e eu lembro-me de estar a assistir àquilo tudo e pensar para mim mesmo, epá, isto é maravilhoso, isto é qualquer coisa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu pertenço, e no dia em que eu recebo a notícia que o Rock and Devu iria fechar, fiquei tipo morto por dentro. E nessa altura me tira a cabeça que ainda hei de abrir uma casa, ainda hei de fazer qualquer coisa do género do Rock and Devu dentro do que seria o meu conceito, não é? E feitas as contas isto remonta portanto ao ano de 89. Entretanto o Rock and Devu fechou, eu dediquei-me à música profissionalmente, portanto os RCA ainda é um dos projetos talvez mais recentes na minha vida, e no entanto já tem mais de 20 anos, portanto, mas na altura tinha os da Coven, depois fundei na altura uma banda também de versões que era os Gang, durante 5 anos fizemos, sei lá, 800 e tal espetáculos em todo lado, cheguei de cá para 2 pessoas, cheguei de cá para 35 mil pessoas, portanto, para ver a disparidade da coisa. Foram dois álbuns, um de originais e um ao vivo, na extinta Gartejo, posteriormente a Garage, também já extinto, e durante todo esse período fui alimentando sempre o sonho, mas sempre a viver a vida de músico profissional. Acabei por fazer um álbum a solo em 98, que salvo erro só foi, só vi a luz do dia em 99 com série de animais, rock tudo cantado em português, só originais também, e fiz uma turné com 70 e poucas datas, salvo erro na altura, pelo país, portanto, tocarem palcos grandes na altura. Nós fizemos, sei que, por exemplo, fizemos, mais notádias espetáculos foram nas praias portuguesas em palcos móveis, porque fez parte de uma campanha da Unicer, que passa a publicidade, quando foi o lançamento da nova garrafa da Carlsberg, quando deixou de haver a garrafa castanha e passou a haver a garrafa verde. Era esse anúncio que tu davas uma pera? Não, isso é para o exterior, já lá vamos. A minha relação com a cerveja não começou só na adolescência, prolonga-se no tempo e tem várias facetas. Mas lembro, portanto, foi uma turné simpática. Na altura, depois reformulei a banda, acabei por gravar um segundo álbum, mas nunca foi editado. Ao mesmo tempo, entrei para os Reactor, fez o lançamento do álbum, que já estava praticamente despachado, e fizemos a turné europeia, em 99, no meio do processo, nasce... Os Reactor eram com o Daniel na bateria e com... Com o... Não, o pós-sírios, o pós-sírios. Inicialmente, o Daniel não estava, estava o Cato Beckvold, o atrista dos Enslaved, estava o Carlos, estava o meu irmão e posteriormente entrei eu, e estava também o Pimenta, na outra guitarra. Eu fui o último a entrar nessa leva. Depois, o Cato começou a ter muito trabalho com os Enslaved e com outros projetos que ele tinha, e havia também sempre a distância Noruega não ser muito viável. E nessa altura, fizemos o convite ao Daniel, e o Daniel entrou para as duas bandas, curiosamente, para os RCA e para os Reactor, e cresceu como baterista, que foi uma coisa doida. Ele era muito miúdo ainda, e tinha um potencial, tinha, e confirmou-se. Aliás, pouca gente sabe como ele garvou as baterias, porque mal no xírio. Sim, sim, sim. Mas também não vamos aqui... Sim, sim, sim. Ele era um miúdo carregado de talento, e deixou de ser um miúdo carregado de talento, passou a ser um homem com créditos firmados. Entretanto, o projeto Reactor, naturalmente, acaba por falecer, chamemos-lhe assim. Neste caso, dediquei-me mais aos RCA, e acabei por, no meio do processo, começar então a congeminar de que, ok, estou a chegar àquela idade, aonde, de facto, este é o momento de realmente concretizar aquele sonho de adolescente. Até porque não tinha capitais na altura, não tinha know-how na altura, e havia sempre... Não me diz que tu, músico, com tantos projetos, não tinhas capitais. Estou a brincar, naturalmente. Não, porque isto é um grande investimento. A pessoa, às vezes, não tem muita noção. O pessoal diz que os músicos que ganham tanto dinheiro, quando vão de borla, quase todos os lados, pelo menos nesses anos em que tu começaste, era para o nosso que havia dado. Sim, como é óbvio, como é óbvio, não é? Isto é como qualquer profissão, como qualquer freelancer. Enquanto nós não temos créditos no mercado, não somos ninguém. Mas eu ouço muitas vezes aquela história de, mas se eu vou fazer, eu tenho que ser pago. É verdade, ninguém deve trabalhar de borla. Mas tu não vais pedir o mesmo que alguém tem créditos firmado. Isto é a mesma coisa. Tu queres estabilizar e queres saber o mesmo que o Ronaldo. Trabalha com o Ronaldo, tem o sucesso com o Ronaldo e ganharás com o Ronaldo. Caso contrário, tu ganhas aquilo que te pagarem. Ah, mas eu valho muito mais. Está bem, ok. Mas a tua valência prende-se com aquilo que te pagam. Se não te pagam, tu não vales isso. É fácil, quer dizer, é muito simples. A casa onde eu moro, para mim, vale 10 milhões de euros. Se me deres 125 mil euros, ui, já é um espetáculo. O nosso valor, infelizmente, ou felizmente, não sei, depende do ponto de vista, mas eu vou dizer infelizmente, mede-se por aquilo que os outros te pagam ou não. Sim. Ok? Moralmente falando, artisticamente falando, para nós, ah, desculpa, a minha música é a melhor do mundo. Quais Queen, quais Metallica, quais... A minha música é a melhor do mundo. Mas depois não tens mais ninguém que goste dela. Portanto, o valor no mercado dessa música é zero. Para ti pode ser a melhor música do mundo, mas é isso. Para ganharmos valor precisamos, muitas vezes, de um espaço a demonstrar. E isso era também uma das coisas que motivou o RCA, não? Mais ou menos. Isto vai muito parar ao Sérgio. E o Sérgio, eu sou muito cromo. Sou muito perseverante. Tenho um romantismo à volta disto. Muito tribal até. Sim, bastante. É verdade, é verdade. Mas a realidade é que eu sou muito teimoso, pá. Muito teimoso. Eu tenho este dedo na cabeça e... E pá, enquanto não concretizo, pá, não descanses. Não vou dizer que a música não me deu dinheiro. Vamos lá. Eu não ganhei. Ganhei dinheiro com a música. Quando é que isso aconteceu? É pá, nos anos 90. A partir de 1992. Portanto, eu já vivi da música, mas vivias muito mal, muito mal, muito mal. O pouco dinheiro que ganhava, mal dava para me sustentar. Ao contrário de outros músicos que não fazem da música, a sua atividade principal e então o dinheiro que ganham é pouco. Mas é pouco. Mas é só pouco. Não dependem desse dinheiro para meter a salsicha no prato. Há um bocado... Confesso que eu tenho um pouco esse preconceito. O snobismo, melhor dizendo, do gancho que vai-te querer na banda de covers ou o teu projeto. Os teus originais, não é? E às vezes o pessoal pode estar abdicado de uma fonte segura de rendimento, não é? Por algum snobismo. Olha, sabes que isso é uma discussão, que é a história do ovo e da galinha. O que é que surge o primeiro? Foi o criador ou foi o copiador? É assim uma cena muito estranha. Tudo aquilo que o ser humano faz, nada mais é do que imitar a natureza, desde sempre. Já é assim a natureza, não é? Nós fomos reinventando. Reinventando é a palavra certa, porque nós não inventamos. Reinventamos, adaptamos. Interpretamos. Não teres a dar-nos e nós aproveitamos. Agora, espera aí, e aqui a pedra? Eu vi ali um macaco que partiu umas nozes, não sei quantos. Se eu afiar um bocadinho mais, se eu ver, ah, cortei a perna, corta, espera aí. Nós reinventamos coisas que já existem, basicamente é isso. Relativamente à música, passa-se o mesmo. E na realidade, o tornas-te um bom instrumentista é tocar. Não é compor, é tocar. Há uma diferença entre instrumentista. Os cursos de música revista passam todos por aí? Há uma diferença entre instrumentista e compositor. Há casos raros, estou-me a lembrar talvez do Paganini, que compunha as próprias coisas que tocava no violino, e que os melhores violinistas tinham muita dificuldade em tocar. Mas era um caso raro, um caso muito raro. O próprio Mozart era um caso raro, era um gênio, de facto. Mas muitos dos instrumentistas nem sequer compõem. Não têm essa criatividade, não têm... Então o que é que faz? Tocam covers. Isso interessa às vezes. Tocam covers. Isto é lixado. Tu tens uma porrada de maestros, músicos em orquestra, só tocam covers. Mas o lixado é isso. É pá, toco Mozart. Ah, desconceituado. E tu? Eu toco Linkin Park. Ah, copião. Pronto. Está tudo certo. Está tudo certo. Tudo errado. Na realidade, a prática, o hábito é que faz o monge. Portanto, se nós não tocarmos, não evoluímos enquanto instrumentista. Agora, se disseres assim, mas tocar covers pode criar vícios. Pode. Mas também te pode descobrir enquanto intérprete. E sabes onde é que tu estás mais confortável, as tuas tonalidades, para não acontecer erros graças de alguém que compõe, faz música, tem bandas e depois de repente vais ouvir a voz e... O que é que se passa ali? Ele não está na tonalidade. Mas como ele não tem experiência, não tem traquejo, não sabe que não está na tonalidade. E todas as vozes têm uma tonalidade própria. E muitas vezes, vamos insistir porque estamos aqui no bordão. E como nós estamos a ficar em drop C, drop C, drop whatever, estás a perceber, e estamos aqui com uma guitarra de sete cordas onde o bordão é de, sei lá, já perdi a conta, é com a clave de Fá naquela nota que já nem se vê. Estás a perceber, e o outro vai cantar, já nem consegue lá chegar, mas assim é que é, porque aqui é que soa bem, não sei quantos. E depois é que ele não resulta muito bem. E muitas vezes as bandas pecam por não respeitarem precisamente todas essas regras, porque não têm know-how, muitas delas. E há aquelas que felizmente, que às vezes o pessoal até se esquece de fazer esta pesquisa, que até são bandas de extremo, mas que aquilo nota-se perfeitamente. Eu posso não gostar, mas eu vou avaliar e dizer, aqui está trabalho, aqui está bem feito, pode não ser o meu género, mas eu identifico-o aqui com coisas. Porque a qualidade transpira, sempre, dá-lá por onde der. Quem não tem ouvidos para a qualidade, mama qualquer coisa, ok? Isto é o que se passa quando criticam a história de, ah, o pessoal mama, e os popularus todos e não sei quantos. Se calhar não têm ouvido para isso, têm só ouvido para o ritmo, isto é fixe e não sei quantos. A mesma coisa se passa na nossa área, no metal mais extremo, que há pessoal que também não têm ouvido e mama qualquer coisa. Mas mesmo no metal extremo, tens qualidade e coisas que não têm qualidade, é igual. Portanto, e o tem qualidade chega a esse pessoal e há aquele que aprecia a qualidade. Isto é o mais importante. E normalmente isso acontece com músicos, que se formos a ver o que é que eles fazem na vida, muitos deles tocam covers. O caso popular, mais célebre de compositores, será o McCartney e o Lennon. Por exemplo, sim. E eram putos que começaram a tocar ali de Richard e aquilo... Como é óbvio, sim, sim, sim. Fizeram um ano, dois de bars a tocar... Faz parte, faz parte. E normalmente deixa-se de fazer as covers a nível profissional quando os originais que nós fazemos, em termos de rendimento, ultrapassam o rendimento das covers. Felizmente não precisa-se fazer aquilo. E passamos a fazer o quê? As covers por desporto. Assim, saem álbuns de vez em quando no banda original, de repente, é, olha cá aqui, os gajos foram para a garagem e fizeram 12 covers, olha este álbum tão giro. Mas isso já é fixe. E tocar-lhes ao vivo também é fixe. A diferença é só essa, não é mais nada. Pode chegar a lugar dos 10 e os metálicos. Sim, posso. Sim, pá, adorei aquilo, adorei aquilo. Aliás, as primeiras coisas, os primeiros registros que eu ouço metálicos são covers. Portanto, se formos por aí... Mas, pá, é uma daquelas discussões que normalmente quem é contra... Pá, são pessoas que normalmente não são muito tolerantes. São pessoas que não têm... Acho eu que têm uma visão muito restrita da música. E a falta de respeito para com os músicos em geral... Sabes que é transversal com outras profissões. Estão fazendo aquilo de verdade do diabo. Deixa-me só terminar este raciocínio que isto também me faz confusão. Equipa tal está a perder. Vamos despedir o treinador. Repara nisto. Tu trabalhas, vamos... Trabalhas numa empresa qualquer. Se as pessoas forem todas avaliadas pelo desempenho da equipa e tiver sempre... Olha, não está a resultar. Sai. Com a facilidade com que se espera de um treinador, a maioria das pessoas estava sempre no desemprego. E quando alguém tem o posto de trabalho em perigo e quando diz... Tu não está a resultar. Tu és incompetente. As pessoas ficam... Não sou nada. Até vão para as redes sociais de negarilha, seja o que for. Quando lhes toca a nós, parece que... Nós não. Eu não. Eu não posso ser despedido. Tenho os meus direitos e não sei quantos. Mas se for preciso, sou o primeiro a ir dizer... Aquilo gajo devia ser despedido. Demitido. Devia ser isto. Devia ser aquilo. Isto é um bocado a visão que eu vejo do músico que vem reclamar e a dizer que... Escovas é uma pecaria. E que rouba lugar. Não rouba lugar a ninguém. Não rouba lugar a ninguém. Há público que vai ver uma coisa. Há público que vai ver fado. Estou quer dizer... O público do fado rouba público ao pessoal do metal. Isso faz sentido. E vice-versa. Não. Há público para tudo. Ok? Se há menos público no metal, isso é uma coisa que está a acontecer e vai acontecer sempre. Porque o rock, na generalidade, está-se a tornar cada vez mais um nicho. Já foi uma coisa muito mais abrangente. Agora, o nicho... Acima de tudo é... Vamos agarrar na adversidade. Se eu acho que... Epá. Os passos... Estão todos a investir em tributos e covers. Já não há espaço para os originais. No caso do RCA, isso não tem razão de ser. Porque em 300 bandas por ano que tocam aqui, 200 são originais. E mais de metade são portuguesas. Não me lixem. O resto, é curioso, são marcações que nós fazemos para os dias em que não se conseguiu marcar originais. É curioso. Porque se conseguimos marcar só originais, é só isso que acontece. Mas mesmo assim, ainda há quem venha a dar o bitaitezinho e dizer que vocês são isto e aquilo. E pá, pronto. Whatever. Pode ser. Até como comecei, pode ser... O nome relaciona muito com a Real Beleza. Pois. Quando chegou a altura, de facto, do projeto RCA Clubs materializar, foi em pleno desenvolvimento da banda RCA. Essa sim, quando nasceu em 99, era só covers. Era um projeto paralelo a Sérgio Animais. A editora, na altura, à música alternativa. Pronto. Estava muito incomodada com o facto. É pá, tu, tens o álbum para promover, não podes andar aí a tocar covers. Mas eu não faço. Sérgio Animais tem um álbum e toca os originais. É pá, tem uma turnê marcada, tu vê lá e tal. E eu, está bem. E tinha, como é óbvio, foram 70 e tal datas num ano e meio. Uma turnê muito... Correu muito bem. Mas tinha muito tempo livre. E eu, ok, o que é que eu fiz na altura? Formei a Real Companhia dos Animais, em 99. Não era Sérgio Animais, eram os RCA. Pronto. E com isso fazia uns barzinhos e tal e fui fazendo. E o projeto cresceu naturalmente. E quando Sérgio Animais deixou de existir porque eu abracei os reactors, RCA existiu sempre. Era, fazia aquela corrida paralela, não é? E há uma altura aonde, quando os reactors não têm desenvolvimento, pá, eu conheci na altura um fã nosso, que era o Miguel. Pá, começámos a falar muito acerca disto. Ele, numa área completamente distinta, ele era e é médico cirurgião. A única afinidade connosco é que era fã do RCA. Ponto final. Ia ver, sempre que ia tocar, esse gajo está sempre aqui. Passou de cara conhecida, tipo a... Esse gajo é stalker, a ser tipo família. Estás a dizer assim, passou as fases todas. É pá, e às tantas, se ele não fosse, aí o estranhava. Já eu perguntava por ele, assim, fazendo... Miguel, o Miguel é feito... As conversas com o Miguel foram parar numa paixão que eu tinha já há muito tempo e numa vontade que ele também já tinha de, epá, eu tenho que fazer qualquer coisa fora do âmbito da medicina porque isto é muito cansativo, epá, e não dura para sempre e tenho a altura, estou-se saturado, eu tenho que criar uma alternativa para a minha vida. Pronto, junta-se a fome com vontade de comer e lá começámos à procura de espaços. Foram anos à procura de uma casa e viemos parar aqui. E perguntar isso, é porque realmente a localização, as dimensões, quer dizer, isto não deve ter que... Mais ou menos, isto tem coisas que não estão a meu gosto. Mas pronto, foi o que tinha que ser, o que pôde ser, aliás. E se o vós estiveram de trabalhar aqui muito acusticamente, etc? Mais ou menos, a sala em si é simpática, mas se fizermos aqui coisas dos diabos, tudo o que está aqui feito saiu das nossas mãos. Sabemos exatamente tudo o que se passa aqui. Pergunta-me o que quiseres, aponta-me um CD qualquer, eu digo-te como é que está feito, porquê é que foi feito assim, quando é que foi feito, quanto é que demorou. A casa foi pintada já duas vezes, a última vez fui eu que pintei isto tudo, mais minha companheira. Os textos que vêm de fora devem gostar de todo, esse detalhe que tu és capaz de dar, inclusive. Sim, sim, sim. O telhado, agora olhando para cima, o telhado, nós mudámos o telhado, porque era telha, mas mantivemos a madeira, porque a madeira ainda está em condições ainda, está perfeitamente em condições, e pusemos painel de sanduíche com lã de rocha de alta densidade, são 9 centímetros de grossura, com o painel perfurado. É preparado também para o som, para não termos reflexões da parte do teto. Quando não temos esses reflexos de som, ajuda bastante. Aqui em cima temos feitas com as armações, as armações são feitas com a antiga, os tubos de canalização, tem rede galinheiro, tem depois panos de flanelas pretas, e por cima tem lã de rocha de baixa densidade, são placas, estão ali colocadas. Assim, de repente, é pá, isto é muito arcaico, é muito arcaico, mas estive aí a fazer umas mediçõezinhas, e tendo em conta que a parte de cima, estamos a falar, é uma clarabóia em vidro, que reflete sempre som, não tem absorção, fez milagres em termos acústicos. Não podíamos ter uma sala morta, daí não fazíamos grande coisa no resto da alvenaria, mas depois notámos que havia pequenas coisinhas, pequenas frequências que faltavam. E então, vou dar um exemplo, tens ali aquela roda de metal, serviu para colmatar a falta de uma frequência na sala, e andámos com ela de lado para o outro, e aqui foi o sítio que nos permitia ter a sibilante masculina, mas foi por acaso, descobrimos aquilo por acaso, normalmente faz-se com outro tipo de equipamentos, não é? Sim, sim, acho que era capaz de apiar um engenheiro. Sim, e de repente, nós tínhamos a deficiência da, aqueles 5K falhavam um bocadinho, estás a perceber, e pá, e eu reparei que perto dali tinha exagero, disse, bem, a que é rolar nisso? Isto era pesado, subimos a cena e tal, andámos aqui, bem em cima do palco, aqui na zona central, aqui à frente, e pá, aqui é o sítio, acabou. Pô, pendurámos ali, nunca mais tivemos problemas com essa frequência. Eu chamo-lhe a sibilante masculina, mas, sei lá, há homens que têm sibilantes femininas nas 8K, portanto, mas há N coisas que quando foram colocadas, foram pensadas, precisamente, não para favorecer, mas para não prejudicar, sei lá, por exemplo, não era para termos esta tubagem das águas pluviais, não era para estar à vista, era para estar numa caixa, ou, no limite, ter uma calha metálica ali, porque depois se permitia passar os cabos e não sei o que, mas a calha metálica já refletia, já era uma chatice, então optámos e fomos, deixa estar, fica assim à vista. A mesma coisa no palco, porque nós, se tirarmos esta flanela daqui, em palco fica muito mais confuso, porque temos parede de um lado, parede do outro, ok? Assim, nesta configuração conseguimos não precisar de side feels. Se tirarmos ali a flanela, já vamos precisar de side feels por causa da definição, perto de São Bocardo. Eu estou a falar isto, mas é um pormenor, porque há muitas casas que estariam bem a marimbar e, se calhar, para muitos músicos não é assim tão essencial. O essencial, para nós é, na minha perspectiva é, e a realidade é que só temos tido boas reviews a propósito do som em cima do palco. De resto, temos a própria rampa, de lado, vocês veem umas coisinhas coladas, umas placas, ela de rocha de baixa densidade também, que está forrada, porque se não tivéssemos aquilo, digamos que aquilo seria uma caixa de ressonância de subgraves e não se podia estar aqui dentro. Por todo lado. A partir do momento em que começámos a fazer aquilo, forrámos os canos, fomos fazendo os testes, acabou-se. Aqui a questão é, preparámos a casa para depois não termos que estar a colmatar o problema da casa com o equipamento, depois fica muito mais caro. Para mim é uma má gestão, sinceramente. Tu preparas a pista, para depois meteres lá o carro, um carro fixe. Conseguimos, na altura, ainda montar, era um sistema diferente, bem mais barato, e sempre achámos que, sempre que fosse necessário ter algo mais complexo em termos de rider técnico, pronto, vamos contratar uma empresa, não há problema nenhum, e pomos aqui o material de topo, para a Martinaud, o que seja, mas não vale a pena nós estarmos a fazer esse tipo de investimento, porque a maior parte das produções não vai precisar desse tipo de investimento. A casa foi preparada, soou bem, o equipamento não precisa de ser um Ferrari para isto soar bem. Mas se quiserem um Ferrari, nós vamos alugar, fica tudo mais caro, mas pronto, mas faz parte do caderno de encargos. Tu estavas a referir o tempo que, os anos, na verdade, demoraram até encontrar este espaço. E depois temos que ir a partir daí. E eu pergunto, e depois antes de arrancar por aí, o que é que à primeira vista te cativou neste espaço, quer dizer, deduzo que foi o espaço onde vocês tiveram que ter menos intervenções, não é, das que tinham planeadas, se quando encontraram-se era o que tinhas projetado, se era irrealista para o que é? Não, de todo, de todo. Eu quando cheguei aqui, aliás, a primeira imagem que eu tive disto foi numa fotografia, e eu olhei para a foto e descartei-lo, logo na hora. Uma foto tinha sido, a primeira foto tinha sido tirada aqui do início da rampa para aqui, não havia palco, mas vi isto assim fechado e imaginei, não, isto é pequenino, isto não dá para nada, não havia palco, aqui debaixo destas mezanines havia umas estufas, não havia porta para aí, coisa nenhuma, deste lado e daquele lado, isto era uma fábrica. Ah, mas isto era uma fábrica de MD ou... Não, não, isto era uma fábrica de... uma fábrica elétrica. Era melhor para a lenda do RCA, isto ter sido uma antiga casa de trespasso. Não, não, não. Não, mas eu escolhi-te o que é que era esta casa, que a história é interessante. Imagina tu, vou dar este exemplo, imagina tu que fazes cerveja artesanal, vamos mandar isto para o ar, e de repente, pá, se esse senhor tem já uma carteira de clientes, vou automatizar o engarrafamento da coisa, e precisas de uma máquina, tenho uma esteira, metes as garrafas de um lado, tenho um dispensador que enche as garrafas, depois três cápsulas e não sei quantos. E tu chegas aqui, olha, eu estava a pensar, preciso de uma máquina assim, assim. Sim, senhor. Senta-se o engenheiro contigo, eles projetavam as sugestões e tal. Sim, senhor, isto tem o seu armazém. Ah, aquele armazém é uma garagem, eu só tenho quatro metros de fundo. Ok, vamos dimensionar isto para... Pronto. E eles projetavam-te a máquina, tu dizias-se, adjudicavas, e assim, eles construíam a máquina. Pronto, máquinas de automação, dispensar assim. Também faziam, construíam, fabricavam elétrodos para soldaduras industriais. Era esta casa, número 18, e a casa aqui do lado, então se vires aqui na parede, aquilo está tapado. E tinham aqui uns carris, aqui em cima preparavam o minério para essas soldas, despejavam-no aqui de cima, para os carris, ia para a outra sala aqui do lado, e do outro lado estavam os operários, então, que faziam lá as soldazinhas, soldazes enormes, assim, uma coisa brutal. Portanto, isto era uma unidade fabril, esta casa e o outro ao lado, que laborou, sei lá, durante 60 anos, talvez. Tudo tem história, cabo tem história. O mármore que está no nosso balcão era utilizado pelos operários que fabricavam o minério, porque o mármore, eles conseguiam trabalhar no mármore, não conseguiam trabalhar em cima de outra superfície. Não perguntei porquê, não tenho esses conhecimentos. É o que está aqui, precisamente, aproveitámos. As madeiras estão aqui, faziam estruturas de gavetas e etc, que eles tinham lá em cima, que eles tinham também aqui em cima. As estruturas que estão aqui na lateral do palco, lá em cima, que têm as redes, forravam toda a mezanina, portanto a mezanina não tinha varanda, era toda forrada, tinha vidro, não se via, era o vidro fosco. Não havia casas de banho ali em cima. Portanto, nós construímos isto tudo de ris, acabámos por recondicionar. Acabaram os seus carris, como é óbvio, tivemos que mexer nos esgotos. Toda a instalação elétrica, exceto o transporte da mesma, que vem do quadro principal até aqui ao palco, como podem ver, é exatamente o original, mantivemos. E, como eu disse, na altura quando vi a foto, não, isto não faz muito sentido, não faz muito sentido, porque eu via isto muito fechadinho, que ia o espaço entre mezaninos e imaginava se houvesse aqui um palco, um palco a 4 metros e meio, cruzes, não dá para nada. Pronto, na realidade o palco tem 8 metros, pronto, só que apanha parte da mezanina. Mas depois de entrar aqui, quando eu entrei aqui, foi aí que eu percebi que isto podia ser a cena, porque tive aquela sensação de rock and the book, também não era muito grande, não sei se vocês sabem, quem tem idade suficiente para ter lá passado, percebe que aquilo não era um espaço, assim, muito grande. E eu tive essa sensação, tipo, ok, tenho um primeiro andar, tenho teto alto, ou seja, isto nunca vai parecer claustrofóbico, vou conseguir ter backdrops, vou conseguir ter luzes por cima. A acústica é tratável, mas eu já na altura sentia que tinha aqui uma boa acústica, epá, não encontro melhor. E depois havia outra coisa, eu olho para o meu lado, ninguém mora, eu olho para o outro lado, não mora ninguém, olho para a frente, também não, só na parte de trás, mas ainda tenho o resto de propriedade para lá, epá, é aqui. E na altura, quando nós viemos para aqui, a verdade é esta, havia a República da Música aqui atrás, do Carlos, que depois abriu o Lave, e eu pensei, epá, eu sempre pensei isto, sempre achei, tão bom, não estamos sozinhos, porque isto se está sozinhos é uma treta, eu, por mim, a rua toda era o RCA Club, era o Sabotage, era o Popular, era a República da Música, aquilo, para mim era assim que devia de ser, pronto, na minha ótica. E quando ele sai daqui, eu disse, epá, senti mesmo um vazio, sinceramente. Mantivemos aqui, como é óbvio, não podíamos ir para mais lado nenhum, mas foi um sentimento, senti um bocado órfão aqui na zona. Mas pronto, pá, life goes on, e estamos aí. Portanto, o projeto RCA Club, nós entrávamos nesta sala aqui em março de 2012, e só conseguimos abrir 19 meses depois, não significa que tivéssemos estado aqui 19 meses a fazer obras, não. Tivemos, foi 19 meses à espera de licenciamento, foi algo completamente surreal. A última coisa que aconteceu aqui foi talvez, foi talvez não, foi mesmo, foi a vistoria da Proteção Civil, que nos deram os parabéns, que estava maravilhoso, pá, tudo a funcionar, estou impressionado, e têm tido muita gente, amigo, nós estamos fechados, então, não abriram porquê? Estamos à vossa espera. Ah, mas podiam ter aberto. Não, não podemos, a lei não nos permite. Ah, mas toda a gente abre, pois, mas nós não. Ah, pronto, olha, olha, eu vou emitir o parecer, isto demora não sei quantos meses, mas eu, pronto, eu ia menos 30 disto, o parecer já está feito. Você deve ter sentido a pressão, pronto. Isso foi em Outubro e nós abrimos em Novembro. Nós só abrimos com a papelada toda feita, porque isso era outra coisa que nós não queríamos fazer, passar a imagem de baldas e pessoas que, ah, isto é mais ou menos, ah, assim está bom, deixa estar assim e tal, fisquinha, não sei o que. Estar ali no Conselho deveria ir a polícia lá parar tudo. Pois, não, isso não pode ser, não pode ser, nunca aconteceu no RCA Clube, pá, vou dizer que não venha a acontecer por fatores que nos ultrapassem, mas nunca aconteceu, nós estamos num espetáculo e vira alguém das autoridades e fecha tudo porque isto não está em conformidade ou não sei o que, nunca, nunca na vida. Abriu com o CRCA a tocar? Sim. E a primeira banda que cá veio internacional, lembras? A primeira banda internacional, deixa-me pensar, eu tenho três estreias aqui, uma, a primeira banda de versões foi os RCA, a primeira banda de originais foram os Ramp, a primeira banda internacional foi um tributo a Led Zeppelin e foi a maior enchente, nós tivemos desde sempre com um fulano que é igualzinho ao Robert Plant, uma coisa que eu fiquei, tipo, não é ele de certeza, uma coisa impressionante. E a primeira banda, a primeira produção internacional que nós temos aqui foi os Emulation, isto foi tudo no espaço, portanto, novembro, nos primeiros seis meses o que aconteceu, portanto, nós andávamos aqui um bocadinho, ou seja, nós abrimos um bocado, tipo, pá, tem que ser, temos que abrir, porque já estamos há não sei quantos meses a descapitalizar, tínhamos um plano, tínhamos inclusive algum plafom que era para investir em programação, mas foi gasto em rendas, mas foi, para teres a noção, o primeiro ano completo de 2014 não foi um ano, assim, nada para ir além, terminámos o ano a pensar, bem, isto ou melhor ou provavelmente é o projeto e os dias contados. Tu falaste muito do tipo de coisas que começaram a vir para aqui, eram coisas que às vezes escapavam no Music Box e conseguiam, assim, ver, vocês tiraram business aos gajos, às vezes há aquelas cheias... Mais ou menos, eu vou-te explicar uma coisa, e isto é uma parte que começo-me a perceber agora, depois da pandemia, rivalidade não há, há uma concorrência e é saudável, porque é assim, nós temos que nos reinventar. Se o Music Box perde algum tipo de espetáculo, ganha outros, ganha espaço para outros, e aqui é a mesma coisa, ou seja, eu de repente passei a ter alguns artistas que, epá, eu se calhar, eu aqui tinha sold out, vinha cá e enchia isto, nunca vi um alfinete, mas se calhar agora se eu for ao LAV, pá, nem que não encha, mas se eu conseguir meter 700 assim no limite e tal, já far, pá, e tenho uma cena maior, portanto, eu cabo por perder esses sold out, se formos por aí, o LAV também é a minha concorrência, mas não é, a questão é, esses não vêm, criei espaço para outras coisas, pronto, e depois há outro mercado que o pessoal não está muito habituado, que é, uma sala de espetáculos não vive só dos espetáculos que são promovidos por ela própria, eu tenho dias, e eu era mais que nunca, que não são, o pessoal lá está dizendo, epá, nesse dia estamos encerrados, nós não estamos encerrados, nós temos aqui a decorrer uma festa particular qualquer em que a sala foi alugada, e isso permite-nos fazer um encaixe financeiro sem programação, ok, e que nos dá o fôlego para sobreviver também um bocado nos outros dias que não são tão bons, e muitas despesas não terá de haver, nada a ver, não tem sentido isso nenhum, e isso também acontece com as outras salas, portanto, o facto de tirar algumas bandas do Music Box, abriu espaço para outras coisas, para eles, e nós aqui a mesma coisa com outras salas, e isto é importante, só mais tarde depois começar a falar com o Gonçalo, do Music Box, é que começámos a falar, epá, e estamos super bem, aliás, também a ponto de termos uma associação, que é o circuito, fazemos parte da associação, o Gonçalo é o presidente, e está tudo certo, trabalhamos todos para o mesmo, temos uma secção de comunicação em comum com muitos dos espetáculos, está tudo certo, não há rivalidade, há sim uma concorrência e muitas vezes até passamos coisas uns para os outros. Vou dar um exemplo ainda, esta então é flagrante, com a Rockline Tribe, na altura, quando nós estávamos aqui, tanta gente dizia, pá, mas isto depois podia fazer um After Hours, o que é que não faz? Porque está a Rockline Tribe, então como é que é? Então a gente, agora acaba aqui, pá, isto, licença até às quatro, então pode, não, 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 duas e meia, um quarto para as três, a banda tem que, seja que banda for, não pode haver mais música ao vivo, porquê? Às três fechamos, vamos todos para o Rockline Tribe. Íamos, quantas e quantas vezes o pessoal não ia lá e estava lá a parte do nosso staff, estava lá o meu sócio, estava lá eu, então fechávamos, íamos para aqui, e o pessoal dizia, mas daqui, não, mas daqui vamos para lá, não vale a pena, porque aí é aquele síndrome de, aquela pastelaria está a render, vou abrir uma ao lado, para quê? Para ir buscar daquele público. Sim. Não faz sentido. Depois há o Atis, duas pastelarias, eu vou abrir uma terceira, que isto que está a dar é para a pastelaria, abre uma terceira, estamos aí, às tantas não é bom para ninguém, assim temos, na vida da igreja, três rosqueiras ao lado uma da outra, nunca vi nenhuma cheia, se forem lá, vêm, epá, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Mas isso é uma crítica que eu tenho para te fazer, é uma das minhas queixas recorrentes, mas vocês podiam facilitar um bocadinho, ou não compensa mesmo, estar depois na altura aos bêbados, o gajo vem aqui ver um black metal, e são duas da manhã, estão cá a fechar assim, mas eu agora quero beber mais um copo, ainda estou fixe e tal, apesar de já não estar. Sim. E, porque depois eu não vou para o Game Tribune, nem para o Cacheter, eu vi black metal, estás a entender? Olha, mas eu ponho as coisas nestes termos, o RCA Club não quer ser a única opção das pessoas, porque se formos a única opção das pessoas, vamos ser um fator de cansaço nas pessoas, a diversidade é feita, ou tem que ser pensada, como se tu fosse o cliente. Eu, quando era cliente, epá, eu ia ao Gingão na minha altura, pronto, dos peste e não sei o quê, é por toda a confusão, como eles cantavam, muito bem. Mas, dali depois tínhamos que ir para o Lusitano, aquilo fechava, o Lusitano estava aberto, era assim, mas se o Sr. Aníbal mantivesse aquilo aberto mais de duas horas, ninguém ia para o Lusitano, ao fim de algum tempo, toda a gente se cansava do Gingão, faz parte, a cena é aqueles rituais, vamos comer, jantar, não sei onde, depois dali, vamos ver corres para o Gingão, e depois acabará a noite na disco da cena alternativa, faz parte, é assim que tem que ser, os rituais são assim, estás a perceber? Eu, ora, eu não, vou começar a servir aqui jantares, para ir buscar a parte dos jantares, e depois faço o after hours para ir buscar a parte do, isto não faz sentido nenhum. Isso, isso, e já entras na rivalidade, porque depois não, vais roubar público, não é? De facto, vais roubar, mas depois vais perdê-la, porque as pessoas não estão para estar não sei quantas horas sempre no mesmo sítio, isto não faz sentido nenhum, mas não faz, não faz sentido nenhum, não faz sentido, vamos fazer as coisas regradamente, ok? Vamos ser uma opção, ponto. Não vale a pena sermos, se me disseres assim, mas agora a Rockline Tribe já não tem um metrópolis, ok? Olhando neste momento para o panorama, a casa onde eles encaixam como uma luva é aqui, concordo, concordo, por isso é que fizemos já uma sessão da Rockline Tribe, se bem que o lugar sentado é ok, e já está previsto o dia 15 de outubro, o aniversário, sim, exatamente, a ver se já conseguimos ter aí um espaço para o pessoal estar a curtir, já está tudo meio mudado aí com mais trogos e não sei quantos também a pensar também um bocado nisso, talvez, talvez se eles não arranjarem em outro sítio em Lisboa, talvez o RCA Club possa ser uma resposta para eles assim nós possamos trabalhar até mais tarde. Volto a dizer, sempre fomos dinamizadores o mais possível, dentro das nossas sessões, para pessoal, acabou a sessão, bora todos para lá. Pronto, isso é ponto assento. Sempre se fez isso, desde sempre, não foi uma coisa pontual. E aqui agora é perceber onde é que eles vão estacionar, porque desaparecer a Rockline Tribe é ajudar cada vez mais a fazer o rock no sumo de generalidade e no metal, tornar-se cada vez mais pequenino, mais pobre. Isso não pode acontecer, portanto, se o RCA Club tiver que abdicar de algumas sessões para a Rockline Tribe trabalhar aqui, pá, eu vou fazer por isso, eu vou fazer por isso. Eles não podem desaparecer. Pelo menos até haver um sítio onde eles possam trabalhar o tempo inteiro, porque é necessário. Isso é necessário para a noite de Lisboa. Não só para a noite de Lisboa, mas para a noite em geral em Portugal. Temos que ter referências. E muito eu gostaria de ver a Rockline Tribe a fazer Lisboa e fazer Noite em Faro, fazer Noite no Porto, fazer... Isso é que era, muito sinceramente. O projeto não é meu, pronto, aqui a lançar para o ar, mas acho que era importante porque eles ajudam e de que maneira a pôr... Eles andaram em cascais também, não é? Com o chalgado. Sim, sim, sim. Fizeram também aquele evento pop-up no Teatro Live Experience de Salvo Eu, ali no Cacém. Mas tudo isso é muito importante para nós não deixarmos isto morrer muito mais. Porque a morrer está. Pronto, é uma tendência, não há como. Nós estamos a recrutar muito menos ouvintes novos do que outros géneros musicais. E naturalmente... Eu tivemos que ouvir o podcast anterior, certamente. Por isso está a falar em morrer e a gente isto vai se alongando. E se calhar vamos aqui... Não é para o choradinho, mas também para a indignação, porque nós sentimos isso, comunicamos isso. Não só com o RCA, houve casos que não aguentaram, infelizmente. E se estava a morrer, este último ano e meio matou mesmo o resto. A minha questão é... Eu não estou aqui para fazer campanha política nem nada disso, mas de uma maneira realista o que é que achas que, com tanta gente que precisou de ajuda no país, o que é que pelo menos o Governo podia ter libertado um bocadinho para aguentar os proprietários como tu e os negócios como tu e como o RCA? Ui. Política. Ok. Não, nós tivemos... Nós fizemos uma associação, como a gente já disse ainda há pouco, que é o circuito, uma série de casas que se juntaram e nós fizemos essa associação e, enquanto associação, chegámos a falar com o Ministério da Cultura e com o Ministro da Cultura e ela muito carinhosamente remeteu-nos para o Ministério da Economia. Não, vocês não são cultura, vocês são Ministério da Economia. Somos entidades privadas, portanto... Aliás, tudo o que se passa nas nossas casas, para eles, não é cultura. Portanto, cultura para eles será tudo o que é subsidiado pelo Estado, que é estranho, eles pensarem assim. Queria estigmas, inclusivamente, porque as pessoas dizem que os músicos são subsidiados dependentes. Claro que sim, mas depois o mais giro é que qualquer músico que se destaque vindo desta área que eles não consideram cultura, aqueles que realmente têm grande notoriedade, uma quer dizer, só falta receberem a medalha lá do Presidente. O que é que mostram os esportistas também? Aqueles que não têm, enfim, os grandes sucessos, ah, é fixe, é pessoal que anda aí nas coletividades e tal. E apoios? As câmaras que apoiem lá as coletividades, dêem lá aqueles dinheirinhos para eles fazerem os saraus e já é um pau. Mas se fores um atleta com decorado, também recebes mais uma medalha quando chegares cá. A questão política é muito difícil para mim dissertar, porque eu considero-me a partidário e no negócio que eu tenho aqui no RCA Club, não tenho partidos, nem clubes de futebol, nem religião. Sim, mas repara, houve um governo que esteve a ligar com isto. Sim, sim, mas tenho uma visão. E eu acho que é extremamente redutor o olhar de toda a máquina governamental, desde sempre, para todo o setor privado, incluindo este, onde nós nos encontramos. Não é preciso ir muito longe, no tempo, para a famosa frase de, pá, trabalhas para o Estado, está garantido para o resto da vida. Não trabalhas para o Estado, pronto. Mas isto é, portanto, é transversal a todas as áreas e estar a queixar-me só daqui. Mas pronto, mas vamos falar só daqui. O facto de nós não sermos reconhecidos, nós, quer os músicos profissionais, quer os que não fazem vida disso. Aliás, o próprio conceito de músico profissional é um conceito completamente estranho e abstrato. Mas o facto de nós não sermos reconhecidos como elementos do tecido cultural deste país, é já de si um sintoma do que este governo está a leste do que tem que fazer para o que vem a seguir, que é as falta de valores de... Porque nós somos o tampão, digamos assim, de muitas frustrações de muita gente. Somos a terapia de uma porrada de milhares de pessoas, seja neste género musical ou no outro género musical. Sem isso, muitas destas pessoas andam perdidas. Não sabem onde é que vão. Tem frustrações que a gente vê na bola, por exemplo. Há muita violência que acontece porque não há as terapias, não há os tampões. E isto serve para isso mesmo. Serve para, não só para isso, mas também para dar exemplos, para inspirar a malta mais nova a agarrarem instrumentos, em vez de agarrarem pistolas e facas e etc. Serve para inspirar muita gente a estimular criatividade, porque o facto de agarrar uma guitarra, seja com um professor a sério, seja na internet, autodidata, whatever, tu estimulas. Está estimular cérebro, dedos, é algo para a nossa formação essencial. Se toda a gente soubesse um bocadinho de música, toda a gente tinha um cérebro muito mais ágil. Isto é a minha convicção. Da mesma maneira, se todos conseguíssemos fazer algum desporto, por muito pouco que fosse, teríamos todos também muito mais agilidade, inclusive a mental e mais saúde física. Portanto, é tudo bom. É tudo bom. Vamos pensar assim. Portanto, a partir do momento em que nós não somos... Pode sempre optar por ser baterista e as coisas não. É, meia-meia, meia-meia, mas aí há bateristas anafados e bons. Portanto, a partir do momento em que os nossos governos já olham para nós como um fator, nós somos párea na sociedade, não somos ninguém, mais facilmente somos fiscalizados por eventualmente estarmos a ganhar dinheiro sem ser fatorado e de estarmos, vou tocar e recebi aqui dinheiro e que não passeio e recebo, mais facilmente somos fiscalizados por essas atividades do que propriamente termos apoios para ter atividade completamente regulamentada, apoios para as casas poderem ter muita e mais programação e agora vou falar dos tais haters das covers e poder premiar os criativos e ter mais música original a tocar. Portanto, todo o ônus cai em cima de nós, da nossa própria sobrevivência. Portanto, nós, se não trabalharmos, se não fizermos por nós, o nosso governo nunca vai fazer nada por nós, nunca fez. Chegamos à pandemia. A pandemia olha para nós e exclui-nos logo à partida porque nós somos um setor nem primário, nem secundário, nem terciário, nem contornário, nem o raio que o parta. Nós somos, não somos ninguém. Nós somos completamente cigarras. Não, temos que ajudar as formigas. As formigas é que põem comida, não sei o que. É verdade, sim senhor. Vamos excluir as cigarras e depois vamos estranhar que um dia destes haja pessoal na rua, atira cadeiras uns aos outros, apanha uma bobadeira porque passou-se da cabeça, já estava farto. As cigarras são necessárias para isso mesmo, para as formigas não se passarem. Aliás, é... No dia em que as formigas se passarem, a parte primária deixa de existir. Eu não sei se tu conheces, eu tive que estudar, fica aqui, não é presunção da minha parte. Sim. Eu estudei grego no meu curso, grego clássico, e um dos trabalhos foi traduzir essa fala do Esopo, que não é, a nós é-nos normalmente ensinada a versão de La Fontaine. O Esopo acaba com essa advertência que tu estás a dizer. É tal e qual. O Esopo era um lombardo, não é? Era um contador de histórias. Se não houver esta gente, vocês vão todos a dizer malucos. O que seria de qualquer população ser os seus poetas de eleição, ser os seus músicos de eleição, os seus cultores de eleição, os pintores, é a nossa identidade. Tira o fado aos amantes do fado. Tira. Ah, agora não pode haver porque, pá, não podem tocar, que é uma pandemia, não podem receber, vão todos para casa. Vem, vou ouvir os mesmos discos de sempre. Estou a passar, eu tenho que ir a ouvir. Preciso disso. São as nossas coisas, as nossas cenas, estás a perceber? Sim. Ninguém no seu perfeito juízo pode estar sem alguma forma de arte, pode viver sem alguma forma de arte, seja ela qual for. Agora eu vou dar outro exemplo. É a mesma coisa que para alguém que adora talmeirar a natureza, que o melhor som que pode ouvir é o som dos passarinhos, mas lhe retiram isso. Fica maluco. É a mesma coisa que tens um homem em isolamento durante muito tempo. O ser humano não consegue, não está previsto. Portanto, a partir do momento em que a visão é essa, logo está tudo errado. É óbvio que nós nunca iríamos ser ajudados na pandemia. É óbvio que temos pessoas a viver de recibos verdes, destas atividades, aquelas que vivem profissionalmente, completamente aos papéis, a pedir caridade. Isto faz algum sentido. É preciso haver união audiovisual. Chegarmos ao ponto de temos que fazer, de ter que haver uma união audiovisual. Mas em que país é que nós estamos? Portugal, como é óbvio, não é? Bem, eu tenho uma frase que eu vou dizer, será um dos poucos, um do pouco vernáculo que vai estar aqui da minha parte, mas há quem diga que Portugal é o cu da Europa. Eu, treta. Portugal é o cagalhão da Europa. O cu da Europa é Espanha, ok? Porque um cozinho lavadinho, sem pelinho, toda a gente o come. O cagalhão não. Não. Portanto, esta é a verdade verdadeinha. Portanto, a minha visão aqui é que o RCA teve apoio, sim senhor, vindo do Ministério da Economia, no âmbito apoiar.pt, restauração. Nós temos o Alvarado Restauração, ok? Tivemos apoio por parte da Câmara Municipal para o circuito, ok? Não para as casas comerciais, porque as câmaras municipais não podem ir às empresas, tomam lá dinheiro, não é suposto, ok? Mas podem apoiar financeiramente instituições, associações coletivas, criativas, culturais, etc. E assim apoiaram a nossa associação. E com isso nós conseguimos reabilitar algumas coisas no RCA para reabrir. E foram esses os apoios que nós tivemos. Mas espera, tivemos esse apoio já este ano. E está, se calhar vamos ter que agora terminar, não é? Na verdade. Pois. E eu vou fazer aquelas perguntinhas mais quiz, que o pessoal não gosta de responder, mas faz parte. Mas antes disso, vamos lá falar nessa tua carreira de ator, assim muito rapidamente, porque além desse papo subentendido que havia no Ciprofissar, tu chegaste também a ter um papel na novela aqui que o nosso Sonoplastia trabalhou também, nos Morangos com Açúcar, também eras a banda residente de lá de um bar que havia. Não, não era assim. Eu fiz, durante algum tempo, eu estava inscrito na Fialmar e fiz alguns anúncios na televisão, fiz participações especiais em algumas novelas, em algumas séries, em alguns filmes franceses, fiz uma série... Eras bandido, adivinha, não é? Mais ou menos, sim, mais ou menos, sim, mais ou menos. Nos Morangos com Açúcar, foi na primeira série, na primeira série, e não era banda residente, acho que na altura tinha a ver com... e foi com Sérgio Animais, com o Marte, depois na altura foi com o Pesticida e com o Topica. E na altura nós fomos uma banda supostamente contratada por alguém, já não me lembro quem, para fazer uma festa de aniversário no bar que era gerido, que era o João Catarré e a Joana Solnado, já não me lembro, os atores. E nós íamos lá, tá, aqui é os animais, banda pãs, espetacular, e não sei o quanto. E fomos lá, porque há um original nosso, do tal álbum que nunca foi editado, que era o Amt, só que é um Amt grunhido. E uma cena a abrir, e não sei o quanto, e supostamente, isto é bem da mão! E pronto, acabou-se a nossa participação na novela séria, já não lembro o que é aquilo. Os Morangos com Açúcar era um misto de série, uma coisa assim, mais estranha. E agora, apreço-se com isso, que uma vez que isto dos Oscars está encerrando, vamos aqui dar os mini Oscars do RCA. Qual que foi o concerto nacional que tu achaste que esteve aqui, mas que está em primeiro lugar na tua memória? Nacional? Não vale ser as bandas da casa, não é? É muito difícil, é mesmo muito difícil. Não consigo, não consigo... Três, podes mudar três ou quatro? Entendiste que não é desprimor para as bandas que tu não mencionares. Não, não há desprimor, eu estou a tentar, eu estou a tentar, eu estou a tentar perceber quem é que me marcou, aquele espetáculo que eu possa dizer, ou aqueles espetáculos que eu possa dizer, epá, senti, epá, não sei, não sei. Não tenho... Adorei ver o Zevenwood aqui, adorei ver os Bizarra, mas também adorei ver os For the Glory, os Gran Capo, o espetáculo do cacete, não sei, não sei, não sei. E internacional? Internacional, aí a história é outra. Há um projeto que tocou cá, numa segunda-feira, para cento e poucas pessoas, que a minha vida mudou. É aí sim, aí é fácil dizer. Os Caspian, não sei explicar, Caspian fez, conseguiu fazer uma coisa, quem conhece os Caspian sabe que eles não cantam, é uma musiquinha instrumental. Eles conseguiram pôr toda a gente, eu inclusive, epá, mas é impressionante, eu olhava para o lado, eles conseguiram pôr toda a gente a chorar, lágrima no canto do olho, um som avançador. Promoção da amplificação? Promoção da amplificação, exatamente, o André Mendes. Não há palavras, nunca tinha assistido, já conhecia, conhecia muito pouco, e o que eu ouvi em CD, pá, não fazia jus, a cena ao vivo. A cena ao vivo é absolutamente, é arrebatador, é uma coisa por demais. E eu pensava, estou-me a emocionar porquê? Olho para o lado, olho para a pele, para o Ricardo, e o Ricardo, tipo, olha, afinal, não sou só eu, olho para a frente, via pessoal, a fazer, a limpar as mangas e não sei o quê, olho para o bar, estava tudo, não sei o quê, pessoal em cima das escadas, não sei explicar, houve qualquer coisa, aqueles crescentes, aquela cena, aquela evolução, e chegar a um ponto, um orquestral, de tocar-nos a todos na sala. Atenção, eu não era fã, portanto, só para terem emoção, pode-se dizer, ah, isso eram os fãs da banda, e não sei o quê, não, mas emoção pura, pura. E a minha vida mudou a partir daí, a partir daí comecei a olhar para todos os projetos, Pós-medra, pós-dume, tudo mais. Whatever, passei a olhar numa perspectiva muito mais sensorial. Talvez, isto é um, não sei se tem a ver com a idade, não faço a mínima ideia, talvez, não sei, mas quando nós somos muito novos, muitas vezes temos a tendência para nos perdermos somente na apreciação mais técnica, olha o gás, dá-me um lote por segundo, e aquilo, viste, aquilo, põe-me ali em frente ao bombo, é um ar-condicionado, é pá, gosto e tal, também gosto, gosto do bom rock, gosto do bom prog, fixe, é pá, mas aquilo deixou-me decidirado, e neste momento estou mais sentimentalão, e é, estou, estou, sem dúvida, sem voz, não é este, como é que são as coisas? O espão focalista, vai lá bem, aí sim, isso mudou, esse mudou a minha vida, mudou tudo, mudou-nos a nós aqui no RCA Club, eu quase me arriscava a dizer que a partir daí começou a nascer entre nós o conceito de família, para vocês terem a noção, foi algo que mudou o RCA Club, ou seja, foi quando nós percebemos que isto era mais do que simplesmente ter uma casa de espetáculo, ou seja, uma casa de rock, ou ter, isto era uma coisa que nos unia de uma outra maneira, a todos, a todos, e foi, pá, nós temos pessoal que já não trabalha cá, já emigrou, está num outro país que não, é, estamos sempre a falar, sempre em contacto, como é que é e tal, quando é que vens? Tens de vir cá, tens de vir para cá, tens de vir para cá, tens de vir para cá. Fala-me lá qual é que é as próximas grandes cenas que vão acontecer aqui no RCA, aquelas com as quais estão com mais expectativas. Não te vou falar em espetáculos, curiosamente, não vou falar em espetáculos, vou falar em projetos que eu tenho para aqui, porque assim, a sala quando nós entrámos aqui tinha um backstage enorme, que tivemos que destruir, porque a Câmara obrigou-nos a criar uma zona de drenagem, e ficámos sem backstage, sem os camarinhos, sem tudo que nós tínhamos programado, e temos que estar a trabalhar sem isso. A minha grande expectativa é conseguir, agora, finalmente, instalar, e pôr, já pus alguém a pensar nisso, de como é conseguir, de como conseguir manter a zona de drenagem e criar um backstage em condições. E é isso que está-me a entusiasmar, neste momento, no RCA Club, porque isso vai-me permitir, sim, tornar o meu sonho mais realidade. E, de repente, talvez com isso, eu consiga meter aqui alguns, só por causa disso, meter aqui alguns projetos que, de outra maneira, não viriam cá. Não tanto pela capacidade da sala, curiosamente, mas sim pela falta de condições de backstage, para que o RCA Club sempre teve. Não por querer, não por opção, mas porque fomos obrigados a isso. Portanto, isso para mim é o grande projeto da RCA Club neste momento. Não sei, sinceramente, o que é que se vai passar? Bom, vemos-nos no próximo episódio. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado ao RCA. Vão estando atentos à programação deste espaço, porque merece a pena visitarem-no. Visitarem-no, visitá-lo, visitá-lo. Muito bem. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.